Wm, chega aqui, chega papai DJ host que tá no toque Só soltar o beat aí, certo? Quem quer batalha boa, comenta sangue aí no chat, certo? Que o bagulho vai vir da hora Vamo lá Oi Andrade, é 4222? 30 segundos, pai 30 segundos? Suave E... Ó Pode ir pra, pode ir pra Tranquilidade eu vou desenvolvendo ou fazendo improvisação Dudu, cê não tem o Dudu nem o Eduardo facção Tipo Dudu e Edu, pode ir pra, né meu parceiro Cê sabe que fazendo rima você não é ligeiro Cê pode até tentar, só que cê vai cair pra trás Porque sinceramente na rima não é sagaz Cê sabe que cê não faz metade do que eu faço Por isso que a sua mente eu entro e embaraço Tô dando um peão, chamando no grau Entregando rima boa em cima do instrumental Coisa que cê não concede, meu parceiro a rima eu faço Cê tenta chamar no grau, mas na rima você é braço, Jão É isso mesmo, acho que já acabou Dou um salve pros moleque aqui é rimador do metrô, é nóis Tchau, pesado carai E aí Edu, qual que é a fita, meu mano? O que vai dar um passeio na sua mente, dar grau Não entendi é nada Jay Austin, quando você quiser pode soltar Que tem resposta do outro lado, certo? Vem que vem Não é facção central, seu verso não é sagaz Cê é MC facção central, não arruma nada com racionais Mas sabe que rimando agora você se fudeu Cê tá apertando o duro, cê quer tentar com teu próprio Eduardo Tadeu? Cê perde no amigão, cê perdeu nessa sessão Tá vendo que agora pra mim você vai banhar Você tenta até comigo Com certeza, com certeza Cê se fudeu, eu tô choque na sua mente Fala que vai dar um rolê até de bike Demorou, dá um rolê de bike Faltou sua corrente Porque ela tá até estragada Eu até te acertei Com certeza, mano, da batalha eu já sorri Que pesado, caralho Da hora, tá aqui em resposta sinistro Foda, foda, foda Cê é louco, rimou bem com a porra, mano E aí, Augusto Oliveira Já tá com a enquete em Punga Quando você quiser soltar, liberar pra galera Solta o preso, certo? Número 1 para a WM Número 2 para a do MC Assim como está sinalizado na tela Valendo, certo? Votação aberta, mano Foi cabeça por cabeça Foi cabeça por cabeça essa aí Mas infelizmente Ou felizmente para alguns WM 1 a 0, certo? Tudo que vai e volta do Na moral, parça Já vi cada coisa Até chegar mais perto da câmera aqui Eu já vi cada coisa acontecer na situação Eu tenho certeza que tu pode virar essa fita, tá ligado? Assim como tu pode perder de 2 a 0 também O risco Mas aí, DJ Faça a visão Demora, 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 demora É assim Satisfação Aqui Sabe por que rimando? Agora cê perdeu nessa sessão Só que hoje eu estou nato E bloquei no segundo round até o dragão Mas sabe que rimando? Agora com certeza você se fudeu Só que você é um dragão Só que você é um dragão E no final adormeceu Não adiantou nada Mas sabe que rimando? Com certeza, mano, eu te ganho aqui na sessão Só que você não tá na selva de concreto Por isso dessa selva cê nunca é o leão Porque nunca será rei Na batalha te quebrei Sabendo, né, meu mano, que eu sigo aqui sem sacanagem Tem até o tempo do beat Só que você não ganha Nem se o assunto fosse cronometragem Ixi, jogou várias ideias no bigode, cuzão E aí, WM, você adormeceu? Você é o dragão que adormeceu? Você é o dragão que chama os co, parceiro Faça a visão, DJ Woast DJ Woast E aí, e aí Manda um pouquinho no chat Então vem assim, vem assim, e E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hop, hip E se cês amam essa cultura De fazer improvisação Grita ele, ele Tranquilidade, meu parceiro Eu tô na paz de monge Fala de dragão, junta a esfera E faz um pedido para o Xelong Pra cê não perder de dois a zero Porque sinceramente cê rimando Meu parceiro é Lero Lero A nossa diferença, meu irmão É porque eu tô na caverna de Platão E você tá na de dragão Perdido no tempo Não tem argumento pra fazer Desenvolver rima boa Quando eu trago R.A.P. Sou verdadeiro no que eu uso Sou da Tiradentes Por isso que nessa bike Eu tô andando sem corrente É carrinho de Rolimã Estourando o champanhe Dei um rolinho na sua irmã E dei um salve na minha mãe Quando eu falo isso Eu falo de futebol Meu parceiro na parada Então não tenta confundir com fita errada É, filho Ó, de poucas ideias Deu um drible silistro Na integração da sua família aí Certo, parceiro? Mas o bagulho é o seguinte Augusto Oliveira Você vai soltar a enquete pra nós Número 1 é o WM Que foi o que terminou Número 2 é o Duo Votação já tá no ar Vota aí Número 1 WM Número 2 Duo Assim como tá na tela Vocês tão ligado quem é quem Vocês viram aqui Tá ligado? Terceiro round? Aí sim, aí Duo Conseguiu levar meu parceiro Por quantos votos? Por um voto, mano Por um voto, meu mano Que isso, hein? Fez por merecendo o bagulho mesmo Então vai levar pro terceiro Demorou? São votos únicos, família Eu creio que sejam votos únicos Deixa eu ver aqui se tá no... E sim, é voto único Cada um votou uma só Já era O bagulho é esse, tio Aí Puto da cidade, tio Terceiro round, caralho Vamo que vamo Sim Tchau Demorou, demorou É assim Demorou, demorou Esse bicho é bravo Sabe que agora cê não é inteligente Falou de futebol, eu sou aqui o fudo Pra que que eu vou ganhar desse cara com a técnica Se eu posso ganhar com a mente Só me fala que nesse jogo Falei até de Super 11 Só que você nunca é goente porque não é goleador de fogo Até porque cê era da caverna do Platão E você até falou que era dragão Mas sabe que rimando em você eu nunca me espelho Se você fosse goente cê perderia para o gelo Desenvolvendo meu freestyle Meu parceiro dou um salve pra NASA Cê é goente, eu sou o clássico Oliver Tsubasa É a nossa diferença, meu irmão, eu já sei Cê falou de futebol, então enfrento a do Tunei Desenvolvendo rima que não é crime Eu dei um salve e depois eu saio com a Marquesina E dou um bião de quebrada Pode ir pra que eu me adianto Porque eu vou de São Paulo até a Praia de Santos Só que você vai pra Praia de Santos Mas sabe que rimando pra mim você é um sequela Você pode ser jogador até de Santos Vindo moleque da vila, fica em vela Só que você perde, né amigão Sabe que rimando agora com certeza não tá no look Falou até de Goenge, você pode ser de Tsubasa Só que você não ganha nem se fosse a Tsubasa Eu sou moleque MC Que vou desenvolvendo, fazendo meu free Fazendo meu free, elevando minha voz Não é moleque de vila Porque no foguete é os moleque veloz Não é os moleque veloz Mas sabe que rimando agora entro em decadência Quero ver se sua velocidade vai alcançar minha dedicação E minha persistência Quero ver Mas rimando nessa corrida Sei sempre que vai perder Tranquilidade, eu sou astuto Minhas flores são dedicadas à sua família pelo luto Porque hoje você vai morrer Você não desenvolve WM chega e no freestyle ele resolve Não é os moleque da vila nem os moleque do luto Agora sua rima não é fruta Tá fudido já tipo os dias de glória Parece que hoje eu sou o homem de luta Porque aos dias de luta Rimando agora com certeza Sempre se fudeu, você nunca que é cruel Só que hoje eu sou militar Te ganhei nesse quartel Ihhh Yo, yo, oh A batalha é de sangue Esse menor é iniciante Uns vem pra ser militar Eu vim só pra ser militante É a nossa diferença Por isso o verso eu preparo Eu venci, eu sou otário E pau no cu do Bolsonaro Satisfação, mano Ihhh Ihhh Satisfação, meu mano Voltei Voltei Aí Terminamos a votação Por ser 100% Olha quem voltou, Doutinho 33% WM pra próxima fase Certo? Tamo junto, WM Tamo junto, meu amor Muito obrigado Parabéns, WM Sem maldade, parça Tamo junto Vamos ficar vendo a live É nóis É nóis, meu parça Meu parça Andrade É nóis Fica aí, WM Fica aí, WM